é um boletim informativo do carro então o que é esse boletim informativo vocês podem entrar no site do cair e vocês consultar os números do carro sim tá bom dados públicos né soldados públicos tá bom e a gente foi lá consultou e baixou esse boletim informativo nesse boletim mostra os dados por estado por região na verdade do carro tá bom se realmente foram feitas né a conta usando aí é a execução do carro em todas as regiões então esse é o boletim informativo aqui é um dado atualizado e que eles é que eles têm o dado mais atualizado que eles têm dados até 31 de julho de 2019 vamos dar uma olhada aqui para a gente é fazer uma fazer uma crítica construtiva aqui sobre esses dados tá bom gente vamos mostrar aqui para vocês é essa essa é o dado né do Brasil todo é o dado tudo do Brasil todo vamos tentar entender um pouco aqui da de cada região tá bom esse extrato geral é do Brasil é mas eu queria antes de ler esse esse extrato geral do Brasil aqui é eu queria mostrar para vocês aqui vocês conseguem ver aqui conseguem fazer essa análise área passiva de cadastro né então são alguns milhões aqui de hectares que a área de passiva de cadastro no Brasil tá bom Murilo a áreas que podem a quantidade de ar que pode ser cadastrado né segundo o censo do IBGE ele indica aqui tá vendo o um aqui indica segundo o censo do IBGE né essas áreas são passíveis de cadastro tá bom o processo de agropecuária 2006 tá bom então essa área seria os limites do cadastro do carro tá bom e nós temos aqui a área total cadastrada e o percentual de área cadastrada então nós temos o passível de cadastro e a área cadastrada então assim nós podemos ver uma análise aqui já diretamente acima de 100% já a área cadastrada ou seja tá tudo cadastrado bem acima de 100% na verdade né na verdade bem acima de 100% bem acima de 100% pessoal da do auxílio aí faz faz a conta faz a regra de dizer aí pessoal para a gente saber exatamente quantos porcento são de área cadastrada então assim a gente vê que eu eu por exemplo conheço um proprietário rural amigo meu que não fez o carro ainda e aí como é que como é que pode ser explicado essa questão se tem alguém ao vivo aí com a gente conhece alguém que ainda não fez o carro manda aí manda pra gente manda pra gente aí para saber se você conhece alguém que não fez o carro é esse é um dado público né que tá sendo disponibilizado todo mês aí para todo mundo é e eu acredito que ele só aumenta né só aumenta não sei se tem exclusão do carro pode haver aí né alguma exclusão mas é é um dado que parece que só aumenta então nós temos aí cem milhões cem milhões de hectares eu vou botar aí uns 30 milhões de hectares 130 milhões de hectares a mais aí né então assim é um pouco complicado né a gente falar desses dados e os números de imóveis cadastrados a gente falar a gente falou lá que tinha 5 milhões de mãos horas e meia você lembra lado de dar a cuidar do bg então tem cada estado aí 6 milhões 107 mil 872 imóveis horários né até até 31 de julho então nós tivemos usado aqui de 133 por cento de área cadastrada não sei no meio o Brasil né nós temos nós temos cada nós temos 33 por cento a mais de área cadastrada então isso aí é uma coisa ainda falta muito mais para cadastrar isso é uma coisa fenomenal vamos rir aqui mas é complicado então caso você queira expressar alguma opinião aí é espécie você aí qual sua análise aí sobre esse sobre esse relatório aqui do do carro tá bom e aí Obrigado.